A Polícia Militar deflagrou nesta data em Santa Rita do Sapucaí a Operação Margaridas, nome e gênero feminino em alusão ao público-alvo da operação. Mulheres diretamente envolvidas com tráfico de drogas local, distribuição de entorpecentes nos pontos e recolhimento do lucro na prática ilícita na região do bairro que também conhecida como Margaridas. De acordo com a Polícia Militar de Santa Rita do Sapucaí, esse grupo de quatro mulheres participavam ativamente do tráfico de drogas local sobre coordenação do foragito da Justiça Kleber do Prado, indivíduo com várias condenações e filiado a facções criminosas do Estado de São Paulo e que se mantém foragido com o apoio dessas mulheres e outros comparsas na cidade. Nessa data, a Polícia Militar realizou a Operação Margaridas, nome dado em alusão ao gênero feminino, uma vez que os alvos dessa operação, em sua maioria, eram mulheres diretamente envolvidas com tráfico de drogas local na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em especial no bairro também denominado Margaridas. Foi verificado pela Polícia Militar que essas mulheres tinham relação direta com tráfico de drogas, distribuição e recolhimento dos lucros provenientes do ato ilícito. Além disso, elas tinham relação direta com um indivíduo foragido da Justiça e filiado a facções criminosas do Estado de São Paulo, o qual é procurado na cidade. Além da repressão ao tráfico de drogas, a operação tinha como objetivo capturar um foragido da Justiça, de nome Kleber do Prado, contra o qual pesam três mandados de prisão em seu desfavor. Então, o foragido não foi localizado, as buscas continuam e nós solicitamos que qualquer cidadão que tem informação do paradeiro desse indivíduo denuncie através do 190 ou diz que denuncia 181 de forma anônima. Obrigado.